Oi, Luiz Cedo, como capitão de Fios Macedo, o campanário jornal, ó que um vinho aí, ó, tá chegando, é outro plano de perna aqui da nossa cidade, parabéns a todos os componentes que o seu perno se me fria, parabéns a todas as crianças que terão futuros compraderos de amanhã, obrigado a todos os componentes, todo mundo aí que está filmando, de água, a Paula, a Geralda, a Fernando Costa, a Nilva, o Edson, e a Floresta aí, que é de festa. Música 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 Música